Mancha vermelha, manchinha, nunca é normal, sempre a gente tem que prestar atenção e ver o que está acontecendo, mas tem uma dicasinha legal, se você aperta a manchinha e ela desaparece, ela é mais tranquila. Agora, se você aperta e ela não desaparece, fica aquela manchinha ali vermelha, que às vezes é até um pouquinho roxa, é sinal de alerta máximo.